Música Mulher negra periférica é mais cotidiana, é mais maçante o machismo em cima dela. Não é só uma vez por mês, a gente sangra todo dia, toda hora, né? Que a gente possa ser reconhecida na literatura, na música, na arte. As pessoas ainda têm esse preconceito de que mulher negra só serve para fazer orgia. Tem esse peso sobre a mulher negra pelo que os negros sofrem desde a escravidão. Só sendo mulher preta periférica para entender o que é o capim na cadeia alimentar. Mas sei que há sentimentos vivos guardados nas águas sagradas temperadas pelo sal das lágrimas dos mortos. Cujo uma força maior traz do meu imaginário a imagem de um feto nascendo afogado. De ventre livre e emancipado, mas nunca, nunca mais nas condições de escravos. No decorrer da história, mulheres lutadoras vêm mudando pouco a pouco a conduta machista da sociedade. Houve muitas conquistas, mas ainda é pouco. Falta muito. Inspiradas, armadas de poemas, mulheres ativistas escrevem as páginas da história recente da luta feminista. Alvo de violência, de discriminação de gênero e de cor, elas não aceitam a condição de vítimas. São mulheres poetas. Mulheres poetas das periferias. Que despudoradas essas mulheres de roupas decotadas. Depois reclamam que lhe passam a mão. Mas com esses trajes, merecem mesmo um vagão. A outra, saiu de saia curta em plena noite, sem exagero, hein? Merecia uma surra de açoite. Assim, teria mais cautela e preveniria de ser abusada em uma viela. Bananinhas e jacas têm exceção. Podem aparecer seminuas na televisão. É profissão, sabe? Devemos respeitar. E na boa, o corpo delas são de invejar. Mina que merece o meu respeito por ter filme e livro feito. E não ser dessas inocentes, bobinhas. Linda é o jeito livre da Bruna, surfistinha. Não me acostumarei com esse conceito de que mulher vale o que veste. Se o Zaburka acabasse o preconceito, os muçulmanos fariam das mulheres presidentes. Sobejos de falas malditas mostram a realidade. O machismo nosso incutido de cada dia independe do gênero e idade. E cada gesto corrói as vítimas de modo despercebido. Será que só homens sentem calor? Pois podem livremente andar sem camiseta. Mulher com roupa justa é sinônimo de sem pudor. E ao serem o que são, tornam-se alvos de indiretas. Entopem-nos de artigos de como nos aceitar. Somos todos iguais para revolucionar. Há um mundo lindo fora de nossas casas. Nos mostram o caminho e depois nos podam as asas. Mulheres são incentivadas a trabalhar, cantar, escrever, viver. Mas quando enfim descobrem o ser, provoca na sociedade mal-estar. Azia. Bradão, somos livres sexualmente. Mas se uma frã durante a relação sexual for filmada, nas redes sociais reacionárias ela será humilhada. Tornando-se mais um conceito de pessoa indecente. A Santa Rona, que divulgou um sinal compositivo, em conversa com as amigas ela diz. Entre quatro paredes o meu sexo é apelativo. Adoro mostrar que sou experiente e não aprendiz. O puritano, que divulgou o mesmo gesto, disse Mulher não deve se desvalorizar, não é legal. Mas na cama implora para a namorada fazer anal. E que o oral dela o deixa inquieto. Há quem reclame das que vão para a rua, das que batem na cara da hipocrisia E não aceitam qualquer homem como companhia E estampam frases na sua carne crua Eu, eu quero estar com as que vão à luta Não me vista de culpa, já sei me cobrir de alegria E quando novamente eu for chamada de Puta, 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 puta Receberei essa palavra como cortesia Eu preciso me fazer ouvir Então, acho que quando a gente começa a trazer a tona Você começa a bater na mesma tecla Uma hora alguém vai acabar lendo Uma hora alguém vai acabar ouvindo Uma hora isso vai acabar chegando em alguém Meu nome é doce, mas não se iluda Em tempos de guerra é preciso convocar seu Buda Astuta, sigo na labuta Tá bom, você quer espaço, eu chego para o lado Não precisa de disputa Sigo a minha intuição Vozes por vezes sussurrem meus ouvidos Pois na rua qualquer movimento suspeito Já é identificado como perigo Quando vejo homens abusando do livre-arbítrio Enquanto irmãs fraquejam Sem um ombro amigo Nessa selva de pedra Meu teto é de zinco Sou atleta Recito minhas palavras Para acertar o seu íntimo Um tanto quanto inquieta Quando a vida impõe seus labirintos Preta, poeta De raro instinto Não quero festa cara Nem roupa de gala O que eles gastam em um dia Ao mês que a minha mãe trabalha Não sou ambiciosa O meu sonho não é riqueza Eu quero invadir escolas Com histórias negras Pois durante anos fomos silenciadas Amarradas Abusaram das nossas E as convenceram de que não eram nada Só que a minha geração Não fica mais calada Hoje minha boca é meu escudo E minha espada A sociedade não espera pelo revide Enquanto eles pedem por intervenção militar É hora do levante E não haverá reprise Pois feminicídio é uma palavra nova Que uma classe reacionária nem sabe usar Mas mesmo assim Estampam cartazes E na Avenida Paulista Saem com elas para desfilar Esse tipo de coisa me causa ânsia de vômito Pois mais de 400 mulheres morrem ao mês Sendo 60% delas negras Só que esses dados sempre são omitidos O machismo mata todos os dias Mas quer saber Foi se a época em que nos escondíamos Pois hoje já posso avisar No horizonte Um batalhão de mulheres Empunga prontas para atacar Agora já é tarde Estamos espalhadas Temos um legado a retomar Por hora 40% de mulheres Emponderadas Mas venho para dizer que essa estatística vai mudar E quando menos esperarem Racistas machistas Vocês terão que se curvar Percebi que o que eu falava Contemplava Fala de muitas outras pessoas Então eu entendi que realmente era necessário Eu fazer isso e colocar isso para fora Falar principalmente sobre as questões Femininas e da mulher negra Não me chame de crioula Porque eu posso interpretar Que você é o meu senhor Querendo me abusar Parda Não é normal Porque eu não sou filha de pardal E morena o que seria? Uma nova etnia? Para mim É uma palavra sem classificação Então me chame de negra Porque eu sou filha de negrão Eu não sou de bater panela Para exigir melhoria Hoje eu estou é armada Feito Maria Bonita Nem vem me ofuscar com seu lampião Porque dessa história Eu não sou coadjuvante não Não sou på Não sou coadjuvante não Não sou coadjuvante Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri